Devido as fortes chuvas desta terça-feira, o clube de cabos e soldados do 17º BPM de Chiguara teve suas instalações invadidas pelas águas. Isso aconteceu por causa do rompimento de uma barragem da Odebrecht Ambiental. Vamos conferir a matéria. A chuva que caiu na cidade nesta terça-feira, à tarde, e se estendeu até à noite, causou destruição em vários pontos da cidade. Aqui onde nós estamos, o clube da PM, o clube dos cabos e soldados da Polícia Militar, olha só que a cor da água, também foi atingido e causou grande destruição, uma vez que uma das comportas da Saneatins estourou e ocasionou alagamento aqui. O Jota Souza, que é presidente da entidade, vai falar para a gente dessa situação que aconteceu e por pouco não causou maiores prejuízos. Uma vez o prejuízo já é considerado muito grande, né Jota Souza? Olha, com certeza, o prejuízo da gente foi muito grande, frisas, roçadeiras e outras coisas, muito prejuízo nós tivemos. O caseiro então perdeu praticamente 90% dos seus bens. O que vocês ficaram sabendo, o que ocasionou realmente esse alagamento aqui? O que está sabendo que aconteceu é que estourou essa comporta lá da Saneatins e a quantidade de água que veio muito forte, dentro de 20 minutos alagou tudo, que não deu tempo de tirar nada. O vizinho aqui do clube, simplesmente, quando ele acordou, a filha já estava praticamente morrendo. Ele teve que pegar a filha e sair correndo com as filhas para não ceifar a vida das filhas deles. Bom, pela cor da água, a gente percebe, inclusive folhas aqui na grade, ao entorno da piscina, leva a crer que a água passou por aqui, passou por cima dessa parte? Olha, positivo, passou por cima da piscina, você vê que é muito alta, né? E invadiu praticamente todo o nosso clube, né? E causou grande, mesmo, grande prejuízo, tanto para a associação dos cabos de soldados, como material de produtos e outros, como caseiro. O caseiro teve uma perda imensa, cama, guarda-roupas, geladeira, tudo dele foi estragado, tudo foi danificado. O vizinho, do lado do clube, ele perdeu todos os materiais, todo o material de casa também foi perdido. A casa do outro vizinho, a caminhonete, moto, tudo foi completamente tomado pela água. E agora, como é que fica a situação dessas pessoas? Quais as providências que elas estão pedindo? Principalmente você, que é presidente aqui do clube. Olha, que o pessoal da SEMEATINS, né, junto com um órgão competente deles lá, que eles possam nos procurar, né, para que a gente possa tentar entrar numa corda aqui para que nós possamos amenizar, pelo menos, o prejuízo. Caso contrário, teremos que registrar uma ocorrência e entrar com uma ação na justiça, se caso eles não nos procurar. A gente observa, né, Júlio, que apesar de eles terem já feito uma limpeza, ainda há muita lama aqui no local, né, Jota Souza? Olha, positivo. Nós estamos aqui desde 11 e pouco da noite, né, trabalhando, limpando, zelando aqui. Mas ainda, você vê ainda como é que está o rastro de destruição por aqui ainda.